Bota o jogo de roda, rebaixa e bota o som Eu sei, eu sei, que teu carro é Pokémon Eu sei, eu sei, que teu carro é Pokémon Eu sei, bota o jogo de roda, rebaixa e bota o som Eu sei, eu sei que teu carro é Pokémon Mas o teu carro é Pokémon Eu vou explicar pra você que não sabe o que é um carro é Pokémon Agora eu vou cantar a letra assim, ó Tira a onda de playboy Vou cantar o carnê de prestação Tira a onda de playboy e chega na pressão Mas no copinho do carro tá o carnê da prestação Tira a onda de playboy Eu canto duas vezes que a pena faz eu canto errada Mas no carnê do carro tá o carnê da prestação Tira a onda de playboy e eu vou E bota o jogo de roda, rebaixa e bota o som Eu sei, eu sei que teu carro é Pokémon Eu sei, eu sei que teu carro é Pokémon Eu sei, eu sei que teu carro é Pokémon Puxa a Juveba, puxa a Juveba